Música Negociante sir nebe fan ropa ia imutin o su governo ato cria condição molo muda sirha Negociante sir hato a preocupação ne relaciona o desejão governo Negociante sir hato a cria condição molo muda sirabele continua fan ropa Onde sustenta a economia família Se cari que iha fatin rumah barami, ami pronto sai Se cari que sai ami, se cari que para ami Anta durante iam para ami, mim tem servo buat rumah barami Onde sustenta a economia namun mudo ira a plasticidade Um oi oi a fatin, a fatin e não estupendê a fita Não estupendo para que na casa, oi a fatin, oi teendê a fatin Seu gente ira a fatin, meu amigo é Nós não engines a fatin, nem a fatin Então oi-teendê a fatin, oi Eu vou pedir a fatin O que é isso? Eu soube que o governo está fazendo o governo, que eu soube que eu soube, 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 que eu soube que eu soube. Há também pergubar o Diretor Serviço Municipal Gestão Mercado e Turismo Ht. Dada um equipe gestão mercado preparou na FATIM e na Mercado Manlewana e no tempo para o seu mundo negociante hirakne vai a Mercado Interferen. Nos diretores do Estado Mercado Turismo e a competência ráse, amém organiza, amém halão identificação e a Mercado Manlewana e a gente se abandona de um país e abandonou em Porto de Rio de Janeiro. E a gente se abandona em Porto de Rio de Janeiro. Mas eu não sei que a gente pode fazer isso. E a gente pode fazer isso. E a gente pode fazer isso.